Meal 3. Meal 3. Também um volume patético, tá, galera? Pelo amor de Deus. Não evitem operações com esse tipo de volume. Isso aqui é fácil de dar um córner no mercado. É muito fácil alguém chegar aqui e arrebentar com todo mundo que está operando o troço. Não precisa ser um gigantesco troço, não. Uma pessoa física, animada, impacta esse mercado aqui. Uma empresa, então, um banco, um fundo, um grupo de pessoas, entra numa empresa como essa aqui de sacanagem. É para sacanear mesmo, é para saturar em cima. E os caras arrebentam com vocês. Não operem ativos com esse nível. Isso é muito pouco dinheiro. É muito ruim operar ativos nessa posição. Mas, o ativo voltou para um suporte. Está vendo que aqui é uma região de suporte. Foi ali, toda essa região aqui atrás foi de suporte. Aí voltou a fazer esse suporte aqui e agora voltou aqui. Portanto, embora o cenário seja totalmente vendedor, graficamente falando, o ativo testou, testou duas vezes o topo e perdeu aqui esse acionamento no fundo duplo. Quando acionou o fundo duplo, jogou isso aqui para baixo. Vamos ver para onde foi. E deu o alvo. Eu tenho que botar um pouquinho mais para cima. Porque tem que encostar ali. Deu o alvo. Deu o alvo no milímetro. Cara, não sentava. Eu nem tinha reparado que o ativo vale 1,97. Ou seja, não dá para fazer controle de risco. Além do ativo ter um baixíssimo volume, ele é um valor irrisório. E esse valor irrisório aqui, galera, ele não permite controle de risco. Não dá para fazer controle de risco no papel assim. Mas, de qualquer forma, deu aqui o fundo reflexo, acionou o fundo duplo e deu o alvo. Exatamente no centavo. O cenário é vendedor? Sim. Se perder essa região aqui, é vendedor. O problema é o suporte. O problema é que ele tem um suporte mesmo intenso aqui. Observa que não é um testezinho ou outro. Não. É teste, 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 teste. Aí aqui ficou um pouco afastado. Voltou, teste, aqui tentou passar, não conseguiu. Voltou, testou, voltou, testou. Quantos testes são isso aqui? Isso não é um suportezinho qualquer que você simplesmente ignora. Ah, não, está ali. Cuidado. Muito cuidado de operar vendido aqui. Mas, se fizer, se fizer o pivô aqui, foi, voltou, se fechar aqui abaixo, é venda. Por que que é venda? Pivô de baixa. Você corre o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui. Foi, voltou, fez. Mas, aqui deu sorte que não acionou. Que foi quem opera só no dia seguinte, não opera no final do dia, não acionou a venda. Então, o cara, pelo menos, ficou esperando, deixou a ordem, não foi acionado, o cara ficou de fora. Sugiro fazer a mesma coisa aqui. Espera, fechou. Aí você deixa a ordem para o outro dia. Se passar, você entra, corre o risco de dar uma violinada, faz parte da vida. Mas, o cenário é vendedor. Eu não venderia na cara desse suporte, dado tudo o que aconteceu no passado. Para algum muito animado, pensando que esse ativo é realmente muito bom e que o cara quer ter todas as refeições dele para o resto da vida. Eu não sei nem o que esse troço fabrica, mas pelo nome, suponho que seja comida. O cara pode comprar aqui. É suporte. Então, o cara pode comprar por volatilidade para tentar pegar até ali. Veja, tem um espaço para subida. Tem. E ele pode sair em uma certa quantidade ali e deixar o troço continuar andando para tentar pegar um repique, como foi esse aqui. Mas, eu acho bastante arriscado o cara começar a operar um troço que não dá para fazer controle de risco do lado comprado nessa situação. Eu esperaria dar o sinal de venda ali atrás. Ali embaixo, desculpa. Para compra, o cara, é aquilo que eu falei. É um risco muito grande o cara fazer. Observa o tamanho dos volumes disso aqui. Compara com esse volume aqui. A subidinha é com esses volumes. A descidinha é assim. Observa o volume das descidas já nos últimos meses. Quando faz uma descida, olha isso aqui. Ele matou, nessa descida, ele matou esses candles todos aqui, olha. Todos. Num dia. Aí vem subindo aquela subidinha, mequetrefe difícil e tal. Quando dá um candle, mata toda uma região. E faz esse tipo de volume. Muito cuidado nessa... operar essa subida aqui. Como eu disse, pode dar certo. Como deu nessas vezes. Teste suporte, teste suporte e vai. Pode dar certo, claro que pode dar certo. Mas eu esperaria um sinal mais firme para operar comprado. A não ser para um 3 de volatilidade, que aí é um 3 muito curtinho. Eu esperaria para operar um sinal mais firme. Aqui não tem sinal de compra nenhum. Não tem nenhum sinal de compra. Todos os sinais aqui que aparecem. Ah, esse aqui é de compra. Não, não é não. Isso aqui não é um sinal de compra. Então, muito cuidado. É muito difícil você fazer essa operação aqui com o mínimo de segurança. Lembrando, não dá para fazer controle de risco no troço.